Fala para o Senhor, Senhor. Quando eu olho, eu ensino. Um ensino que prepara a igreja para o arrebatamento da saúde. Está tudo certo. Eu tenho um problema com o Senhor que eu sei do leio. E cada vez que eu decidi ser real. Esse é o limite para a luz, pois não faz o reino. Pois aquilo que procurou não há solução, não há solução. Amém, amém, amém. 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 Amém.